Fala seguidores do meu canal, tudo bom com vocês? Galera, tô de volta para mais um vídeo. Primeiramente, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse seu like e comentasse aí o que você achou, beleza? Então, se você já se inscreveu no canal, deixou seu like nesse vídeo, muito obrigado. Esse vídeo é especificamente para mostrar alguns preços aqui no meu mercado que estão dentro da média dos outros mercados. Não tá muito caro também, não tá muito barato. Um destaque aqui é o putó de 200 gramas, subiu esse mês, mas eu tô vendendo o de 200 gramas por apenas R$ 3,99, beleza? Você encontra também o mucilom arroz e aveia, o mucilom multicereais e o mucilom milho por apenas R$ 7,99. Para vocês terem ideia, lá no atacadão é R$ 7,49 a lata. Eu tô pegando da JC, peguei um preço mais barato. Eu fiz um vídeo aí que fala o valor exato aqui que eu paguei na lata de mucilom e eu tô vendendo por R$ 7,99, beleza? Outra promoçãozinha aqui, eu tenho um desodorante suave, a sedução tá R$ 6,35 aqui, o suave aqui também, ó. E o Monange tá R$ 7,35. Dá pra vender um pouquinho mais barato, eu vou manter esse preço porque em breve eu vou tá fazendo uma reposição também de desodorante aerosol. E com isso, não vai ter o risco quando eu voltar pra comprar, no caso esse aqui, se eu não tô enganado, eu esqueci qual foi a empresa que eu comprei. Mas eu comprei ele na casa de R$ 4,86, se eu não tô enganado, o negócio assim, beleza? Tô vendendo a R$ 6,35 com um valorzinho bacana, é por isso que vende muito bem os aerosol aqui. Porque tem um preço muito joinha pra mercadinho, beleza? Outro produto muito bacana pra você tá fazendo promoção aí no final de semana é o sabão em pó. Essas duas marcas aqui, eu fiz um vídeo mostrando aqui como foi que eu organizei eles aqui. O clipe eu tô vendendo a R$ 3,49. O brilhante eu tô vendendo a R$ 4,49. Lá embaixo tem outro produto campeão de preço. É a fralda Kisses, pacote com R$ 36, eu tô vendendo por apenas R$ 24,99. É R$ 36 unidades por R$ 24,99, beleza? Outra promoção muito bacana, eu tenho na Budweiss, garrafinha descartável de 550ml. Se você venha hoje, no dinheiro ou no Pix, R$ 5,99 gelada. Pra quem não sabe, isso aqui foi uma mercadoria que a gente ganhou da Ambev, tá? E a gente tá fazendo uma promoção nela aqui nesse final de semana por apenas R$ 5,99 no Pix ou no dinheiro. Se for no cartão, ela sai a R$ 7,49, porque tem uma taxa de embutido. Se o cliente quiser pagar em dinheiro ou no Pix, a gente dá um desconto, vende, pelo preço melhor, beleza? Outra promoçãozinha aqui, a gente tá também na Devassa, beleza? Pra quem não sabe, aqui na minha região, a cerveja Palito, elas vendem mais do que as outras. Devido a isso, eu tô fazendo uma promoção aqui na minha Devassa Palito, 269ml. Caixa com 12 unidades por apenas R$ 24,99, você paga apenas R$ 24,99. Na Devassa, uma cerveja que tá vendendo muito bem aqui na minha região, não subiu o preço, tá com preço muito bom, R$ 24,99, beleza? Outra promoção muito bacana, eu tenho uma aqui na Heineken, 330ml geladinha, eu faço a R$ 5,49. A caixinha com 6, eu faço a R$ 33,00, um preço bacaninha aí pra você tá levando a Heineken. Aqui na minha região, em média, ela tá sendo vendida entre R$ 6,00 e R$ 7,50. E aqui no meu mercadinho, eu tô vendendo ela R$ 5,50 nesse final de semana gelada, beleza? Então é isso aí, rapaziada, esse foi o meu vídeo de final de semana, falando super rápido, tô de saída. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo, um grande abraço a todos vocês e até a próxima!